GTA é uma das franquias mais amadas e conhecidas do mundo dos games. Todo mundo conhece muito bem as inovações, as histórias envolventes e polêmicas que essa franquia da Rockstar sempre traz pra gente toda vez que a gente tem um game novo. E é claro que os gamers estão como sedentos de ansiedade pelo novo GTA 6. Tá todo mundo se perguntando como que vai ser o novo jogo, onde ele vai se passar, qual vai ser a pegada, qual vai ser a proposta. Tá todo mundo louco por informações. E é justamente isso que a gente vai debater hoje. Porque galera, quem fala com vocês é o Lionel Central e agora eu e o White vamos passar pra vocês os mais recentes rumores e vazamentos de GTA 6 que apontam provavelmente pra um novo mapa totalmente diferente do que a gente tá esperando e também pela primeira vez uma protagonista mulher. Será que finalmente vai ser o momento das meninas brilharem em GTA? Olha cara, eu não sei você, mas sempre quando eu vou jogar um game aí, não importa o que, história, FPS, se der pra criar um personagem feminino eu faço, tá ligado? Eu sempre jogo com personagem feminino. Então pra mim é um prato cheio se isso se concretizar, velho. Até porque, né, novidades é sempre bem-vindas. E também a gente tem rumores aí também de mapas diferentes. No último rumor tinha até rumor do GTA se passar pelo menos um pedaço dele no Brasil. Então vamos ver se isso aí vai se concretizar porque, mano, no Brasil ia ser foda demais, né? São informações totalmente diferentes do que foi vazado anteriormente. A gente vai passá-las pra vocês, vai debater com vocês, dar a nossa opinião e falar bastante sobre o GTA. Mas antes disso eu só convido você a se inscrever, clicar no sininho de notificações aqui do canal pra você não perder nenhuma novidade da central, beleza? Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Pois bem, galera, o que aconteceu foi que recentemente um usuário do Reddit foi no subreddit do GTA 6 e postou alguns vazamentos, dando algumas informações internas, de acordo com ele, do novo título da Rockstar. Vale lembrar que, como a gente sempre fala aqui, são rumores, são vazamentos, então não temos veracidade nesses fatos, não temos confirmações pelo lado da Rockstar, são apenas vazamentos. É, todo mundo pode fazer uma postagem assim, né, Léo? Exato, todo mundo com criatividade, bom senso, né, quer dizer, falta de bom senso, consegue fazer uma coisa dessas, né? Mas a gente sempre debate, né, e espera que alguns desses vazamentos se concretizem, porque alguns vazamentos são muito interessantes e diferentes, não é mesmo? E se tá sendo falado em algum lugar é porque deve ter um fundo de verdade, né? Pelo menos a gente espera que tenha, né? Então a gente sempre passa pra manter o hype no jogo, porque a gente sabe que é um dos jogos mais hypados, né? Próxima geração chegando, o GTA 6 é o mais aguardado, eu diria, atualmente. Exatamente. Então, de acordo com o vazamento do Reddit, o usuário diz que eu não espero que vocês acreditem em mim, o que acaba com a minha tentativa de provar a mim mesmo. Entretanto, ouçam o que eu tenho a dizer com o Grain of Salt, que é aquele famoso, tipo, cara, algumas coisas podem mudar. De acordo com ele, a data de anúncio esperada é por volta de outono de 2020. Então a gente pode estar esperando lá pela metade pro final do ano, a gente pode estar esperando o anúncio oficial de GTA 6, e que, vamos falar a real, acho que já tá mais do que na hora, não é mesmo? A gente já tá com o início de uma nova geração aí, já faz um tempinho que Red Dead Redemption 2 foi lançado, já estão trabalhando a full time do GTA 6, então acho que seria, inclusive, uma data perfeita, né? Uma janela de tempo perfeita pro anúncio de GTA. Então, cara, o novo Xbox já tá anunciado pra ser lançado no final do ano que vem, né? E o PlayStation tudo indica que o PlayStation 5 a Sony também vai anunciar em breve, né? Porque já deu specs, já falou bastante do console, então só falta dizer mesmo, quando que sai esta porra, né? E eu acredito que, como na geração passada, né, eles fizeram um port depois pra nova geração, mas o GTA deve chegar pra tanto o PlayStation 4, o Xbox One, como pra nova geração, porque os gráficos devem vir explodindo, né? E aí eu te falo, cara, que é uma data bem provável de acontecer, o cara tá bem pé no chão aqui nesse vazamento. Depois disso, ele também fala sobre os protagonistas. Ele diz que o jogo vai ter dois protagonistas, um homem e uma mulher, o que seria uma coisa completamente diferente dos padrões que a gente já viu com o GTA, que, apesar de, por exemplo, o GTA V ter tido três protagonistas, os três foram homens. Agora a gente estaria vendo pela primeira vez uma dinâmica entre um homem e uma mulher sendo, né, o ponto principal da história e que, vamos falar a real, cara, a GTA já tá há tantos anos aí, eu acho que é justo, né, a gente ter uma protagonista mulher dando as caras em um jogo, assim, da Rockstar sendo, né, de fato, a principal. Não, e até porque não seria só ela, né? Segundo o vazamento, seria dois protagonistas, então a gente continuaria aí com os multiprotagonistas do GTA, só que agora com a opção também de uma personagem feminina, que, pra mim, eu não vejo nenhum problema. Tem gente que pode até falar, né, Ah, mas tomara que eles não partam pra lacração, tentar forçar. Eu acredito que a Rockstar não faria isso, velho, porque ela não baixa a cabeça pra esse tipo de pessoa, velho. Nossa, pelo contrário, a Rockstar é a mais cara tapa ever, né? A Rockstar é porra louca, tipo, mano, se a Rockstar quiser colocar, sei lá, putaria, ela coloca, se ela quiser colocar tortura, ela coloca, se ela quiser colocar, mano, abuso, ela coloca... Inclusive, ela já colocou exatamente tudo isso que eu falei nos seus jogos anteriores, né? Então, tipo, mano, faz total sentido, na verdade, eu acho, ter uma personagem feminina. Eu acho que se ela, se de fato rolar, eu acho que já está na hora de rolar isso, porque eu acho que seria interessante ver uma dinâmica de uma mulher como protagonista de GTA, eu acho que ela seria aquelas mulheres porra louca fodona, tá ligado? Eu acho que ela seria aquelas mulheres que, mano, você não vai querer se meter com ela, porque ela vai te dar um porradão, entendeu? E ela vai ser uma... vai ser barra pesada. A gente pode estar esperando algo no mesmo nível de, sei lá, talvez os protagonistas de GTA V. Será que a gente vai estar esperando uma dinâmica, tipo, ah, um cara é mais esperto, o outro é mais porra louca, o outro é mais de boas. Eu acredito que GTA VI também vai trazer essa dinâmica de serem completamente diferentes. O homem e a mulher vão ter personalidades diferentes, eu acho que eles vão se complementar, tanto em questão de história quanto gameplay. Então, eu acho que é uma possibilidade incrível, e se realmente for de verdade, cara, eu acho que com certeza vai preparar para ter um dos modos histórias mais interessantes da franquia. É, até a questão de carisma, né? Porque quando você joga o GTA V, você tem o seu preferido, né? Com certeza tem. Então, características diferentes, gameplays diferentes, tudo bem-vindo. Olha só, depois disso ele também fala sobre o mapa, e cara, é aqui que as coisas começam a se separar ainda mais. Por quê? De acordo com ele, o jogo vai ter as cidades de San Fierro e Las Venturas. San Fierro seria uma versão de São Francisco, e Las Venturas seria uma versão de Las Vegas. Essas duas cidades já apareceram anteriormente em GTA San Andreas, que também, inclusive, em San Andreas tinha San Fierro, Las Venturas e também Los Santos. Então, San Andreas tinha três cidades, e nesse jogo só teria duas cidades. Então, é meio estranho esse vazamento, considerando que a Rockstar, né, se fosse para voltar para essa região, acho que ela voltaria com força, e colocaria um monte de cidades. Olha, cara, não sei você, mas vai dizer que não seria um sonho se o GTA 6 tivesse todos, todos os mapas, todas as cidades já feitas no GTA até hoje. Seria muito da hora, né? Tipo, seria gigantesco, giga enorme, mas... Será que eles conseguem fazer uma coisa dessas, cara? Ah, consegui, consegue, né? Depende da questão de grana, tempo. Grana acho que não é o problema, porque eles têm para fazer isso, deve ter muita gente para trabalhar, a Rockstar é gigante. Mas tem a questão do tempo também, né? Questão do tempo, porque as cidades vai ter que ter muita coisa, porque, por exemplo, nesse vazamento, já vou puxar um pedaço aqui dele, tá dizendo que eles querem expandir o mapa, não só a questão de tamanho, mas também a questão interna dos lugares. Então, por exemplo, você vai poder, tipo, entrar em delegacias, explorar, fast foods, então vai ter lojas, então, cara, pensa fazer, juntar todas as cidades, e ainda com o mapa interno muito grande. E aí o negócio já começa a ficar meio inviável, na minha opinião. Então, seria um sonho, mas acredito que não se torna realidade por esse fator, dele se colocar coisas mais internas. Até porque, de acordo com o vazamento, o mapa vai ser quatro vezes o tamanho de GTA V. GTA V é, tipo, gigue enorme, né? Então a gente ter quatro vezes o tamanho de GTA com interiores, com várias cidades, acho difícil também, acho meio desarrumado. Improvável, improvável no mínimo. Mas a gente tá falando de Rockstar, né? Rockstar os caras sempre surpreendem, então também não acho impossível, é só bem difícil. Ele fala também pra gente esperar o retorno de alguns locais famosos, como a Área 51, o Dick Hoover e outras coisas. Ele também fala de um mercado de pulgas, que ele viu, um parque de diversões e um zoológico. Ainda falando de locais mais interiores, ele fala que vai ter dois tipos de lojas de armas diferentes. Você vai ter Amunation, que é a clássica franquia de armas dentro do GTA, que vai vender armas normais, como pistolas, rifles, snipers, e também vai ter uma loja underground, uma loja ilegal, um sistema de lojas escondidas. Clandestinas. Isso, que vai vender coisas loucas, como lança-foguetes e C4s. Então, na verdade, faria total sentido o GTA também trazer esse tipo de coisa, porque a gente já viu, por exemplo, no GTA 4. O GTA 4 também tinha lojas de armas e também tinha aquelas lojas de armas ilegais. Então, a gente estaria vendo a volta desse novo sistema. Eu acho, na verdade, super válido, especialmente pra deixar o jogo cada vez mais realista, não é mesmo? Sim. Gostei também dessas mudanças. Ele fala que os eventos aleatórios, que são aqueles eventos que acontecem quando você está andando pelo mapa, agora são mais interessantes e completos. Você vai ter pessoas indo pra funerais, pessoas perseguindo seus cachorros que fugiram, famílias acampando com trailers. E a gente também pode esperar o retorno dos Reichs. Eles estão ainda melhores, estão maiores, e tem muito mais missões opcionais. Então, a gente pode estar esperando os Reichs voltando, com ainda mais opções de como você quer fazer o Reich. Tipo, você quer ser stealth, você não quer ser stealth, você quer fazer algumas side quests pra melhorar ele. Eu acho que seria uma dinâmica ainda mais interessante pra, como é que eu posso te dizer? Deixar ainda melhor o Reich que já está sendo otimizado a dois jogos, que é o GTA V e o Red Dead, que também trouxe Reichs bem feitos. Então, faz total sentido essa evolução. Aham, só puxando o que você estava falando sobre o mundo aberto ali, sobre as interações com pessoas, com a evolução da inteligência artificial ultimamente, né? A gente pode esperar um GTA 6 com um mundo muito mais vivo, como você falou. A gente pega aí, por exemplo, a Ubisoft com uma proposta ambiciosa pra caramba no Watch Dogs Legion, com questão de ciclos de pessoas, você poder seguir as pessoas, sabe? Então, eu acredito que GTA vem nessa pegada também bem vivo, cara, bem vivo. Eu acho que vai surpreender bastante a gente, velho. Pelo menos em questão de inteligência artificial, né, cara? Acho que faz total sentido também. Ele fala também que negócios e imóveis estão de volta em uma escala ainda maior com suas próprias missões e suas histórias. Vai ter cassinos, parques de trailers, clubes e etc. Isso daqui é um sistema de gameplay que a gente via nos jogos da franquia Vice City. Lembra que você ia lá e comprava negócios tipo um bordel, um hotel, uma casa de drogas? E era legal que você comprava os locais, fazia missões para melhorar o funcionamento deles e também podia investir dinheiro para melhorar o local. Então, seria interessante a gente ver a volta disso no single player, ainda mais depois que a gente teve o GTA Online. No GTA Online você poderia comprar negócios, né? Seja uma fábrica de cocaína, seja uma garagem de carros roubados e você vai gastando o seu dinheiro que você vai fazendo online para melhorar essas coisas. Então, acho que seria ainda mais legal a gente ter a implementação dessas coisas que a gente viu no GTA Online e no Vice City no single player que é onde funciona melhor ainda, não é mesmo? Sim, eu acho bem interessante. Eu acho que o GTA 6, não sei você, Lionel, mas eles vão pegar eu acho que as melhores coisas que eles já fizeram na franquia, pelo menos por esse vazamento e colocar no GTA 6, é basicamente isso. E é o que muitas empresas fazem hoje em dia, né? Pega os maiores sucessos, as melhores coisas que funcionarem e coloca tudo no jogo. Todo mundo fica feliz. e evoluir, né? Tentar melhorar, optimizar esses recursos que eles já fizeram. Faz total sentido também. Ele falou que vai ter minigames como jogos em parques de diversão, caçar, boliche, apostas, caçada, né? Red Dead. Tem muito. Então, tipo, será que a gente pode ter realmente esperança mistura de tudo que a gente viu? Eu acho que sim. Ele fala que isso é tudo que ele se lembra pela cabeça do que ele viu lá na Rockstar e ele falou que ele está aberto a mais perguntas, chamar ele de mentiroso e etc. Então, é aquela coisa, a gente não pode esperar zero veracidade desses fatos, né? Porque a gente não tem provas, né? Do que esperar desse jogo, desse vazamento específico. Mas, a gente vê algumas informações que já apareciam em vazamentos anteriores, né? A gente já teve vazamentos anteriores falando que o GTA 6 ia ter um protagonista mulher. Não é o primeiro vazamento. Então, cara, é o que você falou no começo do vídeo. Deve ter um pouquinho de verdade em algum lugar. E se tem vários vazamentos falando isso, eu acho que pelo menos uma mulher vai ser a protagonista da campanha, não é? Sim. E, cara, aí a gente pega e faz aquele meme, né? Expectativa, tudo isso, mapa do Brasil, né? Realidade, Battle Royale. Tá ligado? Pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessas não, cara. Olha, de todos esses vazamentos, eu acho que o mais estranho aqui pra mim é a questão do mapa, né? A gente voltar pra São Francisco e Las Vegas, eu acho que não faz sentido, porque, cara, San Andrés a gente já teve esses dois mapas e ainda também Los Angeles, né? A gente tinha três cidades em um. Por que nesse GTA 6 a gente só teria dois? E, cara, eu não sei, esse vazamento me parece meio off em questão de mapa. Ele também dá algumas informações, tipo, ah, os interiores vão ser melhores, as armas e tal, isso daqui pra mim não é nada demais. Meio óbvio, né? Exato, meio óbvio. O outro vazamento que a gente trouxe, que a gente tava falando sobre o mapa no Brasil, aquele vazamento tava muito detalhado, tá ligado? Tinha muitas coisas específicas, sabe? Que a gente nunca imaginaria vendo um vazamento que fosse fake. Parecia muito mais real que esse aqui. Eu acho que essa é a minha opinião. O outro vazamento parece muito mais real que esse. Apesar desse aqui também não ser ruim. Exato, então, apesar de tudo, apesar de diversos vazamentos estarem tacando algumas informações, a gente pode esperar que as coisas que mais batem são provavelmente as coisas que a gente vai ver no final do jogo. Então, eu tô esperando uma protagonista feminina, acho que a gente vai ter várias protagonistas também, que nem a gente viu no GTA V. Tô esperando também que eles vão dar uma ênfase maior em interiores e em reiches e eu tô esperando também múltiplas cidades. Eu acho que uma coisa que a gente pode ter certeza, White, é que vai ter múltiplas cidades. Todos os vazamentos estão falando de várias cidades. Daqui tá falando de São Francisco e Las Vegas, o outro tava falando de Miami, Rio, Cuba, mano, independente de ver onde vai ser o novo GTA, pode ter certeza que vai ter várias cidades, vai ter pelo menos uma mulher sendo o foco principal da campanha também, ou pelo menos sendo parte do foco principal da campanha e provavelmente vai ter sim reiches ainda melhorados, que é uma coisa que a gente nunca vai reclamar. Pelo contrário, a gente adora isso. Então, agora que a gente já passou pra você todo esse vazamento, esses rumores de GTA 6, eu te pergunto, qual que é a sua opinião em relação ao jogo? O que você espera que vai de fato se concretizar em uma verdade baseado nesse vazamento e em outros vazamentos que a gente já viu? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o novo jogo da franquia GTA, beleza? Não se esqueça também de se inscrever, clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum upload. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!